Faça a sua cabeça, que a minha já está feita Faça a sua cabeça, my friend and my brother Faça a sua cabeça, que a minha já está feita Faça a sua cabeça, my friend and my brother Entregue o seu corpo da mãe, natureza Entregue o seu corpo da mãe, natureza Vou e, vou e, se não as coisas bem naturais Como se fossem paranormais Como se fossem estruturais Faça a sua cabeça, my friend and my brother Faça a sua cabeça, my friend and my brother Faça a sua cabeça, my friend and my brother Ve e, se não as coisas bem naturais Que o meu teu primeiro, meu meu, meu, meu Ele faça a sua cabeça Que a minha já está feita Que faça a sua cabeça A matriz do meu nome De que pegue o seu corpo Mãe, natureza Entrega o seu corpo Mãe, natureza Flore, flore, flore Se dão as coisas bem naturais Como se fossem para nós Como se fossem estruturas de cabeça Cabeça hosepa, pra matar bandeira Cabeça hosepa, pra matar bandeira Cabeça hosepa, pra matar bandeira Cabeça feita na mata bandeira Cabeça feita na mata bandeira Cabeça feita na mata bandeira